Olha só, a esquerda americana, ou pelo menos essa jornalista da esquerda americana, está propondo uma anistia da pandemia. Alguma coisa do tipo assim, vamos esquecer os erros da pandemia, todo mundo perdoa todo mundo, quem usou máscara, quem forçou os outros a usar máscara, quem forçou a fechar a escola, vamos perdoar todo mundo e seguir em frente, porque senão a gente vai ficar nessa apontação de dedo para todo mundo, quem errou, quem acertou e coisa e tal. Vamos partir do princípio que ninguém sabia o que ia fazer, então tudo é perdoado. Olha só que coisa, é aquilo que eu falei para vocês, a prestação de contas da pandemia vai chegar. Essa notícia foi sugerida por William L.F. e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é isso que ela está propondo aqui, vamos declarar uma anistia da pandemia, ou seja, quem não usou máscara está perdoado, quem usou máscara e reclamou dos outros para usar máscara também está perdoado, quem fechou a escola, quem proibiu as pessoas de irem para a praia, mesmo que a gente saiba agora que não faz diferença nenhuma para a transmissão em praia, mesmo que a gente saiba que escola não deveria ter fechado na pandemia, agora a gente sabe de um monte de coisa, mas vamos deixar para lá, esquecer isso daí. E é o que eu ia falando para vocês, não vai ser agora, principalmente aqui no Brasil isso não vai acontecer, aqui no Brasil agora com a derrota do Bolsonaro, eles vão botar tudo na culpa do Bolsonaro e seguir em frente com isso, vão achar que a esquerda estava 100% certa, CPI da Covid estava tudo certo, Bolsonaro agora estava tudo errado, tudo que acontecer de errado está na culpa de Bolsonaro, infelizmente é assim que vai ser escrito o futuro nosso, mas em algum momento vai chegar-se o momento em que o pessoal vai perceber que, olha só, escolas não deveriam ter sido fechadas, como aliás, Bolsonaro falou que não deveriam fechar escolas, que lockdowns deveriam ter sido extremamente restritos a pessoas com mais idade, com algumas situações, a maior parte da população poderia ter continuado operando, a praias não deveriam ter sido fechadas, ao contrário, você fechar a praia isso fez mal, por quê? Porque as pessoas acabavam ficando em casa, onde elas tinham muito mais chance de se contaminar do que se elas fossem para a praia, enfim, um monte de coisa que já se sabe hoje em dia que foi um problema, que foi errado, foram decisões erradas. E qual que é o problema disso? O pessoal vai lembrar, vai apontar, olha só, isso aqui não deveria ter sido assim, não deveria ter se fechado as escolas. Eles apontaram alguns outros exercícios, alguns outros artigos deles aqui, fechamento das escolas for uma política falha. Hoje em dia, lá nos Estados Unidos também, aqui no Brasil também, aponta-se uma enorme deficiência de aprendizado das crianças. Por que isso? Porque ficaram dois anos sem escola. Como é que pode isso? Na cabeça de alguém, se era uma coisa lógica, não era. E Bolsonaro falou contra isso, ele não queria isso, mas aí o STF deixou a decisão com os governos, os governos estaduais todos fecharam as escolas, tem escola, universidade que até hoje exige máscara, e não sei o que lá, é uma coisa que... Ela começa com um exemplo pessoal da família dela, que o pessoal estava usando máscara para fazer hiking, para andar na montanha, sendo que, poxa, máscara não faz... A gente sabe hoje que aquelas máscaras de pano, aquelas máscaras assim, porque não servem para nada, não fez diferença nenhuma. Eu sempre falei desde o dia zero, hoje já se sabe textualmente que não, não fez diferença. Lockdown não faz diferença. Algumas coisas, podia, por exemplo, limitar festa, carnaval, esse tipo de coisa, é, isso poderia ter feito um efeito positivo, mas acabou que lockdown, como eles fizeram, de proibir qualquer atividade fora de casa, é um absurdo, simplesmente não justifica. Você pega a doença muito mais em lugares fechados do que em lugares abertos. Então, você ficar em casa, você tem uma chance maior de pegar do que se estivesse na praia. Na praia você tem zero chance de pegar covid, ou uma chance muito baixa de pegar covid na praia. Então, ou seja, ao proibir as pessoas de irem à praia, você incentivou as pessoas a ficarem em casa, você, na verdade, aumentou a chance de ela pegar a covid. Mas aí, o que ela fala aqui é o seguinte, olha só, mas a coisa é, a gente não sabia, então tem que perdoar todo mundo, perdoa os gestores que mandaram fechar a escola, perdoa o pessoal que mandou todo mundo trancar em casa, trancar todo mundo em casa, porque eles não sabiam, e coisa e tal. Foi tudo no auge da doença, quando a gente estava todo mundo apavorado, e não sei o que é lá, e ninguém sabia o que ia acontecer. Então tem que todo mundo ser perdoado, né? Eles botam outro artigo aqui sobre as várias coisas que o pessoal achava que sabia sobre a covid, e depois descobriram que não sabiam, que não fazia sentido. Máscara, uma delas, não faz sentido nenhum máscara. E aquele negócio, eu acho que, ah, se você se sente mais protegido de máscara, quer usar, eu não tenho nada contra isso. Mas eu tenho contra a paranoia que se criou em cima disso, de ter que usar máscara. o tempo todo, para qualquer coisa, né? Aí ela fala aqui sobre a terrível situação dos estudantes lá nos Estados Unidos, e também aqui no Brasil, sendo que lá na Suécia não fecharam escola em momento algum, e no final das contas não teve nenhum problema adicional para isso. O número de pessoas que acabou falecendo por milhão de habitantes, ou por 100 mil habitantes lá na Suécia, é o mesmo, basicamente era o mesmo dos outros países ali da Europa. Teve, aliás, países que morreu muito mais gente por 100 mil habitantes do que na Suécia. Na verdade, a coisa toda correlacionava muito mais com a quantidade de pessoas idosas do que com o grau de fechamento das coisas, né? Então, ou seja, e não só isso, não só houve uma perda de notas em matemática e leitura, como isso prejudicou muito mais os estudantes que já eram piores, né? que eu falei aqui, aliás, eu falei isso textualmente em 2020, é um absurdo isso, porque não só piora a vida de todos os estudantes, como os mais prejudicados, são aqueles estudantes que mais precisam da escola, que é o estudante público, né? O cara de classe média e coisa e tal, tem computador em casa, assiste aula pela internet, ou corre atrás de cursinho, tem como se virar, vai ter uma piora também para eles, mas ele tem como se virar. Para o aluno de baixa renda, o aluno mais humilde, acabou, o cara vai ficar sem aula e vai ficar sem aprender, e pior, é aquilo que eu falo para você, falei na época também, ela não falou isso aqui não, mas é o seguinte, o cronograma de aprendizado, ele é estudado para você aprender as coisas certas na época certa, então é muito importante você não atrasar as coisas, a gente sabe, por exemplo, que existe um intervalo para habilidades linguísticas, quem aprende uma língua até os 7 anos de idade, consegue falar fluentemente aquela língua, a criança tem uma capacidade de aprender idiomas nesse período, falar certo, falar bem uma língua, passou esse período, é muito mais difícil, então, ou seja, e o que aconteceu na pandemia? As coisas atrasaram todas, então tem criança que perdeu o prazo, que saiu daquela janela, aprender matemática é muito fácil quando você é jovem, depois que você está na adolescência, pode ver, a maior parte dos alunos, principalmente meninos, quando chega na adolescência tem um decréscimo em matemática, por que isso? Porque é exatamente a evolução natural do corpo, a evolução natural da cabeça, enfim, é importante você aproveitar as oportunidades para ensinar as coisas, quando o aluno fica fora de sala de aula por muito tempo, ele não apenas não aprende nada naquele período, como ele regride, ele começa a esquecer coisas do passado, então foi muito pior do que o pessoal supõe, eu entendo que os professores estavam com medo e coisa e tal, mas se tivessem seguido uma política razoável e coisa e tal, isso teria funcionado perfeitamente, e ainda não estou nem falando sobre as sequelas que vão vir de outras coisas, como traumas com máscara, e bebês que demoram a ter reconhecimento humano, é importante para o bebê ver rosto humano, e a gente viu um monte de gente usando máscara dentro de casa com a criança, um negócio que não tem lógica, enfim, um monte de gente errou, agora é o que eu estou falando, o pessoal está querendo agora, vamos fazer uma anistia, vamos esquecer tudo, eu não vou esquecer não, vocês podem esquecer, e é uma pena também o que eu falei aqui, aqui no Brasil vocês podem saber, Bolsonaro vai ser culpado de tudo, é injusto, mas quem disse que o mundo é justo, Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo, para saber as condições e vantagens, de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela, E aí